O menor que acha que sabe dar quebrão. E aí menor? E aí? Beleza? Beleza. E as novidades aí que tu tem pra nós? Tô desenrolando algumas manobras novas. Ah, desenrolando as manobras novas? É. Beleza. E aí tu sabe dar quebrão? Sou bom demais no quebrão. Eu que venho ter o quebrão. Aí foi? Foi sim. Rapaz, pôs mostre aí pra nós. Bora? Bora. Quero ver. Rapaz, não se garante. Esse não é o quebrão. Tenho certeza. Esse é o quebrão. É. Esse daqui é o original. O outro é pirata. Ih, é? É. Ah. O menor que esquece do freio. Eita, macho. Tu batendo na bicicleta, rapaz. Não tem freio aí, não? Tem freio. Esqueci do freio. Foi mal aí. Tu esqueceu do freio? Foi. Quer dizer que quando dá grau, tu esquece do freio? É, que eu esqueci do freio. A gente é percebido. Cara, mano. E agora, rapaz? Se tiver quebrado alguma coisa? Se tiver quebrado, quebrou. Aí é assim? É. Tá bom, menor. Valeu ali, viu? É. Desculpa aí qualquer coisa. De boa. O menor que não é humilde. E essa bike aí? É minha. Olha só, menor. Pintei agora. Pintei agora. Botei uns pisantes. Tá da hora, não tá? Tá. Mas a minha é melhor. Tem buzina de rai-luz. Te liga só. Tem retrovisor de moto. Bateria de moto. Rabeta. Tá emplacada aí, ó. Te liga só. Que eu mais gostei, ó. Ixi. Barulho de motorijada. É, menor. Parabéns, viu? Tá bem aqui para a tua bike. Valeu. Isso aí. Falou. O menor que só sabe dar grau na bike dele. Eita, menor. Você se garante no grau, viu? Valeu. Eu sou profissional demais. Profissional? Sou sim. Eu sei até dar grau na sua bike. Olha a minha alta para tu, não. Então, para mim, tanto faz. Ah, pô, mostra aí. Quero ver. Posso usar lá mesmo? Vai. Vamos dar aqui para o senhor. Vou dar um grau aí. Vai lá. Mostra aí. Olha aí. Manda aqui para o senhor. Liga só. Eita. Foi. Vem sempre de primeiro não dá certo. Ah, de primeiro não dá certo, né? É. Porra, manda aí. Olha aí. Vai. Ah, menor. Estou achando que tu não sabe, não. Sei não. Você dá só grau na minha bike mesmo. Só não sei não. Ah, sabia. Tu disse que era profissional? Um profissional só. Vai ser da grau só na minha bike. Ah, tá. Você só sabe da grau na sua bike, né? Sei. Ei, deixa eu ligar só. Vou mostrar aqui, ó. Ah, tá. Só sabe na tua. O menor que sempre dá o mesmo grau. Yaê. Yaê. Beleza? Beleza, rapaz. Eu gostei desse grau. Valeu. Rapaz, tu sabe mesmo, né? Sei sim. Só profissional. Profissional no grau? Só sim. Rapaz, pô, gostei. Faz aí outro pra nós. Outro grau aí, então. Oi. Não manda um federalzão. Manda aí um federal. Só daquele jeito. Daquele jeito. Bora ver o outro grau dele aí. Rapaz. Vai ver. Profissional. Oxi. Rapaz, foi o mesmo grau, não foi, não? Foi, não. Essa daqui é diferente. Diferente? É. Pois eu pensei que tinha sido o mesmo grau. Não é, não? Ah, tá. Tá bom, então. Valeu. Profissional mesmo, tu viu? Ah, obrigada. Na hora. Falou. Falou. Então, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like nesse vídeo. Inscreva no canal. Ativa o sino. Ah, não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos, viu? É nóis. É nóis.